Oi. Estamos ao vivo, muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Essa é mais uma edição do Sabimar, e com a presença da nossa equipe, da nossa palestrante de hoje, por favor, Gabriel, faça as honras. É uma grande alegria receber essa convidada de hoje, que além de uma profissional que a gente admira muito, a gente tem uma experiência imensa com a pesca, é também uma grande amiga. Então, a gente convidou hoje para discutir um assunto muito importante, que é o manejo e a biologia pesqueira. Hoje em dia, esse é um dos grandes desafios da conservação marinha, e para nos ajudar a entender um pouco melhor de como e por que contamos os peixes e nos dar as suas perspectivas do manejo da biologia da pesca, a gente chamou a Marie, que é especialista no tema, e vai compartilhar com a gente esse conhecimento todo hoje. Marie, bem-vinda ao Sabimar. Olá, muito boa noite a todos. Primeiramente, obrigado a todos que estão participando desse evento aqui hoje. É um enorme prazer, na verdade, e eu estava até comentando com a equipe que está sendo oficialmente minha primeira live, então, está sendo a inauguração. E, bom, eu queria aproveitar esse momento, antes de dar início, efetivamente, a palestra de hoje, para, primeiramente, agradecer a toda a comissão organizadora do Sabimar, por estarem fazendo esse lindo trabalho, de estarem organizando esse evento, mesmo diante as restrições impostas pela pandemia, que a gente sabe que isso impôs várias limitações. E, bem, também não poderia deixar de agradecer por terem estendido o convite até a mim, para eu vir aqui hoje e dar uma palestra sobre um assunto que eu sou tão apaixonada, e que é um assunto que eu venho trabalhando já desde os últimos dez anos. Acho que eu posso compartilhar minha tela agora aqui. E, bem, se tiver qualquer eventualidade, vocês avisem. Mas, então, para quem não me conhece ainda, que eu acredito que talvez seja a grande maioria da plateia, eu sou a Marie-Christine Ruffner, ou simplesmente Marie, porque é mais simples. Eu sou formada em ciências biológicas pela UFRN, tenho mestrado em oceanografia biológica pela FUG, lá no Rio Grande do Sul, e concluí meu doutorado no ano passado em ecologia quantitativa pela Universidade Técnica da Dinamarca. Então, o que eu posso falar para vocês é que eu trabalho muito com a interface do manejo espacial, certo? Da pesca, que significa que eu trabalho muito com a parte onde nós desenvolvemos e aplicamos modelos estatísticos espaciais, para a gente tentar prever com maior precisão, né, aonde no espaço e em que abundância um determinado recurso está ocorrendo, né, e como que a gente pode utilizar aquela informação para a gente impor medidas espaciais de manejo, certo? Então, hoje, né, eu vou falar um pouco sobre um assunto que é relativamente básico, né, que é como e por que contamos os peixes, mas é importante eu frisar, né, que a gente está tratando de uma ciência, né, são as ciências pesqueiras. Então, como já está no próprio nome, é um ramo extremamente vasto, certo? Então, envolve não só biólogos e ecólogos como nós, né, como também envolve pessoas que estão envolvidas com a parte da matemática, da estatística, da sociologia, ou até mesmo o pessoal que está envolvido com política, certo? Então, dito isso, é importante eu frisar que tudo que eu vou falar aqui é de caráter informativo, certo? Porque, simplesmente, é um assunto muito vasto, né, e eu dificilmente ia conseguir resumir tudo, né, numa apresentação de 45 minutos. Mas, qualquer eventualidade ou qualquer dúvida que vocês tiverem, né, vocês podem ficar à vontade de fazer as perguntas ou no final da apresentação, né, ou então entrar em contato diretamente comigo através do meu e-mail. Mas, bem, então, para dar início, né, a essa palestra de hoje, eu queria contar para vocês um pouco como que se deu o desenvolvimento da pesca, propriamente falando. E aí, para tentar facilitar um pouco o entendimento disso, né, eu vou, literalmente, contar uma história para vocês que vai resumir bem de como que se deu esse desenvolvimento, certo? Mas aí, talvez, eu vou precisar um pouquinho da imaginação de vocês, porque eu acho que minhas habilidades gráficas não sejam lá das melhores, mas acho que vocês vão conseguir pegar os principais conceitos, certo? Então, dito isso, eu gostaria de apresentar a vocês essa pequena ilha, que daqui para frente eu vou denominar de Tupilândia. Então, Tupilândia, apesar dela ser bem diminuta em tamanho, como vocês podem ver, ela, na verdade, é muito rica em recursos naturais, principalmente no que diz respeito aos recursos naturais que habitam as águas de Tupilândia, certo? Então, quando eu me refiro em recurso marinho, eu me refiro exclusivamente a toda aquela proteína animal que nós retiramos do mar. Então, isso envolve desde os peixes, que é a maior parte dos recursos pesqueiros que nós exploramos, mas também envolve crustáceos, como os camarões, né, ou então como as lagostas, e até moluscos, né, como as ostras, certo? Então, Tupilândia, por ela ser muito rica nesses recursos, fez também com que a comunidade, né, Tupi, ela desenvolveu uma dependência muito forte desses recursos, certo? Então, eles dependem desses recursos para a sua subsistência. E aí também vai entrar um personagem, né, na nossa história, que eu vou denominar daqui para frente de Iracema. Então, Iracema, vocês têm que imaginar ela como sendo uma naturalista, porque ela conhece tudo, né, que acontece com a fauna e a flora. Ela observa tudo e ela sabe tudo o que está acontecendo. Então, dito isso, né, Iracema, ela tem percebido que nos últimos anos, né, Tupilândia já não parece mais ser aquele lugar harmônico, né, e tranquilo como outrora, certo? Porque ela tem percebido que cada vez mais pessoas de ilhas vizinhas começaram a se mudar para Tupilândia com a finalidade de explorar esses recursos de modo mais eficaz, certo? Então, o que ela observa é que, bom, a população de Tupilândia, ela cresceu muito e com isso também cresceu muito a demanda pelos recursos marinhos, certo? E aí, ela observando um pouco mais o mar, né, ela acabou vendo que, bom, agora no mar já não tem mais aqueles canoas, né, artesanais como ela cresceu vendo. Pelo contrário, agora o mar está repleto de vários barcos motorizados e navios grandes dotados de toda uma parafernália tecnológica, né, que permite localizar esses recursos de modo muito mais eficiente, certo? E aí, o que ela percebeu também, como ela é uma árvore mergulhadora, né, ela percebeu que, bom, a abundância de várias espécies parece ter diminuído de forma bem perceptível, certo? E mais preocupante para ela é que, bom, algumas espécies, né, ela já nem consegue mais achar quando ela está mergulhando. E aí, preocupada com esses fatos, né, ela trocou umas ideias com os pescadores locais e eles têm relatado para a Hiracema que, bem, agora quando eles vão para o mar, né, eles precisam passar muito mais tempo, né, no mar para encontrar esses recursos e quando eles pescam esses recursos, eles já não conseguem mais pescar recursos com aquele tamanho que tinham outrora. Então, eles relatam que antigamente eles conseguiam pescar grandes peixes e agora parece que o tamanho desses peixes diminuiu, certo? Então, tudo isso, né, tem gerado muita preocupação de Hiracema. E aí, se acreditava, né, durante muito tempo que os recursos, na verdade, eles eram inexauríveis. O que que significa? Que eles eram, que eles eram ilimitados na sua capacidade de produção, certo? Inclusive, para quem conhece um pouquinho da história de Darwin, né, o Thomas Huxley, ou mais conhecido como o Bulldog de Darwin, por ter defendido, né, com unhas e garras a teoria da evolução, ele mesmo proferiu na Exibição Internacional da Pesca, durante a abertura da mesma, que ele acreditava, né, que a exploração dos grandes recursos pesqueiros, como o do bacalhau, do arenque, ou então da cavala, né, todos esses recursos, eles eram inexauríveis. E, portanto, qualquer tentativa que nós tentaríamos para manejar esses recursos parecia para ele uma mera perda de tempo, certo? Só que a gente sabe que não é bem assim que as coisas acontecem na natureza, certo? Fazendo um paralelo disso, né, eu trago um importante trabalho escrito pelo Garrett Harding, em 1968, se eu não me engano, intitulado A Tragédia dos Comuns, né, onde ele relata, dentro desse artigo, né, que, bom, se um recurso, ele tem livre acesso, como no caso dos recursos pesqueiros, né, vai se tender a sobreexplorar esse recurso, principalmente se a gente não tiver nenhum tipo de medida proteccionista, certo? Então, isso nasce principalmente do conflito entre as necessidades individuais, então, no nosso caso, né, são os pescadores que eles sempre vão querer pescar mais e mais e mais, porque isso vai, né, aumentar o lucro dele, né, e também o bem comum da sociedade, que é o próprio recurso, certo? Então, dito isso, né, a gente já sabe que os recursos pesqueiros, né, eles são, eles são renovados, certo? Mas, mais importante do que isso, eles são limitados na sua capacidade de produção. E tendo essa informação como base, é onde entra efetivamente a importância do manejo pesqueiro, certo? E aí, quando nós trabalhamos com manejo pesqueiro, a gente tem uma série de perguntas, né, essenciais para responder. Mas, se a gente resumir toda essa série de perguntas, a gente vai ter duas perguntas fundamentais que a gente tem que ter acesso para a gente começar efetivamente a fazer um manejo efetivo, certo? Então, de um lado, né, uma pergunta fundamental é a gente saber qual é o tamanho populacional, né, daquela, daquele recurso que nós estamos explorando. Porque esse tipo de informação, ele vai permitir a gente, por exemplo, estabelecer qual é a quantidade de peixe que pode ser pescada no ano subsequente, certo? Com base no que foi pescado esse ano. Mas, tão importante quanto, é a gente também saber aonde no espaço, né, esses recursos ocorrem. Assim como muitas outras espécies, os recursos pesqueiros, a grande maioria deles, né, os diferentes estágios de vida têm que ocupar localidades geográficas diferentes. Então, por exemplo, os indivíduos menores e muitas espécies, né, elas tendem a ocupar as regiões mais rasas e costeiras, né, que nós, o que nós denominamos de berçário. Né, e são aquelas áreas que oferecem, literalmente, maior proteção, uma maior fonte de alimento para esses indivíduos menores. Outras áreas, né, elas são utilizadas para alimentação. E também vai ter outras áreas onde os indivíduos, né, eles vão se agregar para se reproduzirem. Então, a gente ter conhecimento aonde, né, esses processos ecológicos ocorrem, né, vai permitir a gente começar a chegar com medidas espaciais de manejo. Então, imagine, por exemplo, se a gente souber qual é o período reprodutivo de uma espécie e onde que esse período reprodutivo acontece, vocês podem imaginar que a gente pode começar a brincar com a ideia de áreas fechadas para pesca, certo? Durante o período reprodutivo. Certo? Mas, bem, dito tudo isso, né, vocês certamente agora podem estar se perguntando como que possivelmente a gente tem acesso, né, a essa série de informação. E, bem, antes que eu entre efetivamente, né, de onde que a gente retira essas informações ou os dados que nós utilizamos, eu não poderia deixar de trazer um conceito bem básico que nós utilizamos bastante dentro da estatística, certo? Então, na estatística, a gente trabalha muito com o conceito de censo e amostra. O que que cada um faz? Ou o que que cada um é? O censo nada mais é do que você contabilizar todos os indivíduos daquela população, certo? Trazendo isso para a nossa realidade, é o que faz exatamente o IBGE. Onde os agentes, de 10 em 10 anos, eles vão de casa em casa contabilizar as pessoas e aí no final a gente vai ter qual é a população efetiva no Brasil, certo? Só que, bem, trabalhar com o censo, logisticamente, né, é muito pesado, né? É muito, é... Além de ser muito pesado, é muito caro. E aí, aliado a isso, né, eu faço uso das palavras do John Shefford, né, que ele diz que, bem, contar peixes é como contar árvores, exceto que, bom, para a gente eles são praticamente invisíveis, né, e eles estão em constante movimento. Então, isso são fatores dentre vários outros que limitam a gente a fazer o censo, certo? De uma população que a gente está explorando. Então, a informação que nós retiramos é através de uma amostra, certo? Então, a amostra é como se ela fosse um subconjunto do censo. E aí, fazendo um paralelo também, mais um pouco para a nossa realidade, é o que nós vemos, por exemplo, com pesquisas eleitorais, né? Quase semanalmente, a gente vê isso aí no jornal, certo? Ali, o que é que é feito? Eles pegam a amostra da população brasileira, certo? E aí, através dessa amostra, eles vão fazer inferência ou uma extrapolação a nível da população, certo? E aqui, é muito importante eu frisar o quão importante, na verdade, é a gente tratar de uma amostra representativa, certo? Porque, por exemplo, imagina no exemplo da pesquisa eleitoral. Não adianta a gente amostrar, por exemplo, só numa região específica do Brasil, como o Norte, Nordeste ou no Sul, porque a gente sabe que, historicamente, há divergências, né, pelos candidatos que são defendidos em cada lugar, certo? Então, a gente precisa ter uma amostra representativa que represente, de fato, por exemplo, as vontades, né, ou o que se está defendendo, né, a nível do país. A mesma coisa é quando nós amostramos peixes, ou recursos pesqueiros em geral, não adianta a gente coletar informação só dos indivíduos menores ou dos maiores, porque aí a gente vai estar correndo o risco de fazer, de sobreestimando ou subestimando, né, aquela população, e logo pode acarretar em medidas de manejo desastrosos. Certo? Então, dito isto, né, reforço, toda a informação que nós retiramos é quase que exclusivamente de amostra. E aí, essas amostras, né, nas ciências pesqueiras, a gente lida basicamente com dois tipos de bancos de dados diferentes. Então, um tipo de dado, né, que a gente vai retirar essas amostras é através da, o que nós falamos, os dados independentes da pesca, ou seja, eles não dependem da atividade pesqueira para a gente coletar informação. E aí, são esses dados, né, que são coletados por cruzeiros científicos, né, como, por exemplo, Atlântico Sul, lá da FURG, né, ou então, o Deina, que foi um navio, é um navio que é utilizado na Dinamarca, certo? E então, esses cruzeiros, eles têm como principal propósito coletar informação não enviesadas, ou seja, informações muito precisas sobre a abundância de um recurso e também os limites geográficos desse recurso. Certo? De outro lado, né, a gente também vai ter informação que a gente vai coletar diretamente da atividade pesqueira. Então, são aqueles dados que a gente coleta dos pescadores, certo? E aí, do ponto de vista de manejo, esses dados, eles são tão importantes quanto, porque, por exemplo, dessa fonte, a gente vai retirar informações como a mortalidade pesqueira. Então, como todo animal, né, tem uma mortalidade natural, é, 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 né, embutida, né, no caso dos recursos que são explorados, né, além deles terem a mortalidade natural, eles vão ter aquela mortalidade imposta pela pesca, o que nós chamamos de mortalidade pesqueira. Então, é o tipo de informação que a gente retira desse dado. Além disso, né, é um dado que a gente vai saber, por exemplo, qual que está sendo o impacto da pesca sobre outros componentes do ecossistema, né. Então, por exemplo, o impacto sobre o leite marinho, né, quando a gente trata das redes de arraste e o impacto sobre o bentos, né, a gente vai ter acesso também das capturas não incidentais, que a gente chama de bycatch, descart, e coisas afins. E bem, cada tipo de banco de dado, né, ele provém um tipo de informação específica, certo? E pra gente tentar entender um pouco mais isso a fundo, eu vou destrinchar um pouquinho mais o que que cada tipo de dado faz e o que que tem por trás da coleta deles. Certo? Então, dando início, né, com os dados de cruzeiro, como eu falei, né, o principal propósito é coletar informação não enviesada da população que a gente está estudando. Certo? Então, pra gente garantir isso, né, ele vai ter, ou esse tipo de dado, ele vai se utilizar de um desenho amostral que seja feito de forma sistemática e ou aleatoriamente estratificada. E aí, além disso, vai ser importante de manter a arte de pesca e o esforço pesqueiro padronizado. Tudo isso pra obedecer preceitos, né, estatísticos que vão garantir essa natureza não enviesada. E aí, o que que eu quero dizer com tudo isso? Bem, é o tipo de dado onde a gente vai ter uma amostra representativa da população. Porque a gente vai ter informação não só dos indivíduos menores até os indivíduos maiores, certo? Então, de todos os estratos da população, a gente vai ter informação. Certo? E aí, como a gente também quer saber os limites geográficos, né, da espécie que a gente está estudando, então, esse tipo de dado, ele também vai coletar informação em áreas onde a gente sabe que a espécie não ocorre, certo? Porque só assim a gente vai saber os limites geográficos da espécie que a gente está estudando. Então, o que nós observamos nos dados de cruzeiro científico é que a cobertura espacial, de uma maneira de uma maneira bem geral, né, tende a ser bem extensa. Um dos problemas desse tipo de dado, né, como nem tudo são flores, é que o custo associado é muito alto, certo? Então, você tem que imaginar que aí a gente está entrando com o custo de manutenção do navio, pagar os funcionários, pagar o combustível, pagar o gelo para manter as amostras frescas e todos aqueles equipamentos científicos, certo? Então, o fato do custo associado a esse tipo de amostra ser muito alto faz com que a gente não tenha a possibilidade de realizar coletas ao longo do ano, certo? Então, muitas vezes o que nós vamos observar é que essas coletas elas acabam ficando restritas em épocas bem específicas, muitas vezes naquela época em que uma espécie está se reproduzindo, certo? Então, aqui nós perdemos de ter, por exemplo, uma ideia da dinâmica intra-anual da espécie, certo? Já esse problema a gente não vai ter quando a gente usa os dados, né, que provém do pescador, certo? Porque a gente sabe que o pescador, ele basicamente, ele vai quase que todos os dias ao mar, certo? Então, aqui a gente vai ter uma resolução, uma cobertura temporal muito extensa, certo? Quase que a nível diário, se a gente quisesse. Mas, como também é um tipo de dado que a gente, né, é... que a gente adquire diretamente do pescador, a gente... É um tipo de dado enviesado, certo? Então, aqui a gente está tratando o que a gente também denomina na pesca de amostragem preferencial, porque a gente sabe que os pescadores, eles tendencialmente vão pescar naquelas áreas onde eles vão encontrar as maiores abundâncias daquele recurso, ou então, possivelmente, onde se localizam os maiores indivíduos, porque no fim do dia é isso que vai dar o maior lucro para ele, certo? Então, isso é um grande problema, porque a gente não está lidando com a amostra representativa. E aí, um outro problema é que, bem, as artes de pesca e o esforço pesqueiro envolvido, né, eles vão ser variados. Então, não vai ter nem... não vai ter um desenho amostral por trás desse tipo de coleta de dados, certo? E aí, quando eu falo em arte de pesca, né, o problema disso é que, bom, como vocês já devem ter visto, né, a gente tem uma gamba, uma variedade bem extensa de artes de pesca. Vai desde pesca de arrasto, né, de cerco, de vara, de draga. Então, aqui vocês têm que imaginar que cada arte de pesca, né, ela vai pescar um conjunto de espécies diferentes, certo? E o esforço que é empregado em cada arte de pesca é também calculado de modo diferente. Então, por exemplo, na rede de arrasto, muitas vezes, o esforço pesqueiro que a gente calcula é expresso em formas de número de horas que são arrastados, certo? Já, por exemplo, na pesca de espinhel, o esforço, ele é muitas vezes expresso em número de espinhel, ou então na pesca de vara, o número de varas. Então, na hora da gente tentar calcular as abundâncias, isso complica bastante porque é como se a gente estivesse misturando bananas e maçãs no mesmo saco e contar tudo com unidade diferente. Então, fica bem complicado da gente tentar, né, calcular uma abundância efetivamente. E aí, o fato, né, da gente utilizar várias artes de pesca, né, eu não poderia também deixar de falar da seletividade, certo? Então, o que é a seletividade? Nada mais é do que a fração da população que aquela rede, né, que está sendo empregada, vai reter da população. Então, vamos pegar aqui um exemplo de uma rede de arrasto, certo? E aqui, mais específico, que eu vou expressar aqui nesse gráfico abaixo, por A e C, certo? Então, o que nós estamos observando aqui no gráfico abaixo? É a probabilidade de captura expressa em função do comprimento do peixe. E aí, a gente vê logo de cara que essa arte de pesca A, né, ela está retendo desde os indivíduos pequenos até os maiores. Então, isso é o que a gente denominaria de uma rede pouco seletiva, porque ela está selecionando praticamente toda a fração da população. Já não é o caso que ocorre, né, com essa rede C, né, que ela está tendendo, né, ela está capturando tendencialmente os indivíduos maiores, como a gente está vendo aqui. Então, isso é o que nós denominaríamos de uma rede seletiva. Então, o que isso significa na prática? Muito provavelmente aqui a rede C, ela vai ter uma rede de malha, né, com as malhas entre nós maiores, e aí isso vai permitir que retém só os adultos, porque os menores, eles vão conseguir nadar entre as malhas. Certo? Então, inclusive, quando a gente fala em manejo, é uma forma da gente manejar pesca, é a gente justamente controlar o tamanho da malha da rede que está sendo utilizada. Certo? E bem, dito tudo isso, né, a gente pode resumir todo esse conjunto de informação que eu falei aqui com esses exemplos que eu tratei no meu doutorado, né? Então, aqui, nos gráficos, todos esses exemplos envolvem, né, a pesca do bacalhau na região do Kettergat e Báltico Ocidental. Então, para quem não sabe direito, a Dinamarca, ela fica localizada ali na região norte da Alemanha, em cima da região norte da Alemanha, certo? E o bacalhau, ele é um dos recursos mais importantes da região, certo? Então, na época, eu tinha uma série temporal de 12 anos disponível, e aí, avaliando a nível mensal, né, as capturas e tudo, o que nós podemos ver? Bem, na figura aqui à esquerda, a gente vê a dinâmica espaço-temporal dos pontos amostrados, certo? E aqui, a gente consegue ver bem esse caráter de cobertura espacial e temporal das coletas, onde, em azul, né, são os dados comerciais, e, em amarelo, os dados de cruzeiro, certo? Então, a gente vê logo de cara que os pontinhos azuis, eles aparecem durante todos os meses, enquanto que os amarelos só aparecem ocasionalmente. E aí, quando a gente avalia esses pontos de coleta, as capturas, né, que é esse gráfico do meio, o que a gente vê? Bem, a gente vê que os dados comerciais, né, eles sempre estão associados, quase sempre, às maiores capturas, que também é indicativo onde ele está tendo as maiores abundâncias. Já os cruzeiros, quando eles aparecem, né, eles vão coletar, eles vão ter capturas tão grandes, vão ter capturas grandes e capturas menores, o que mostra aquele caráter, né, que eu falo pra vocês, que eles também capturam em áreas onde a espécie não ocorre. E, bem, quando a gente vai avaliar o que está sendo retido da população, né, que é o gráfico mais à direita, né, o que a gente vai ver? Aqui é onde a gente está expressando a captura em função do grupo de idade, e aí a gente vai ver que, bem, os cruzeiros, né, ele, embora colete, ele colete uma proporção muito menor, né, de informação, que significa um N amostra bem menor comparado à usidade comercial, né, vai ser uma amostra representativa, porque a gente aqui está coletando informação desde os indivíduos mais novos, que é a zero, né, até os mais antigos, a quatro, a cinco. Certo? Já não é o caso dos dados comerciais. Certo? Então, esse aspecto, né, quando a gente discute, né, a relação de captura e abundância, né, a gente pode representar ele um pouquinho melhor nesse próximo gráfico aqui. Então, quando a gente quer fazer inferências, né, a nível de população, que a gente denomina, no caso, a abundância, né, então, a gente vai fazer as inferências através da captura, e no nosso caso, a captura, ela é expressa pela unidade de esforço que a gente está tratando. Então, é, o pressuposto mais simples que a gente gostaria de ter, né, é que a gente tenha a nossa captura, que a nossa captura, ela seja proporcional à abundância, certo? como a gente está mostrando aqui na linha. E isso é exatamente o que é seguido pelos próprios cruzeiros. E aí, para vocês tentarem entender um pouquinho mais, vamos fingir que a gente vai fazer uma captura no tempo T1, certo? Então, no tempo T1, a gente vai fazer uma captura C1 que vai estar associada a uma abundância N1. Então, essa abundância, a gente não está observando, certo? Mas a gente está fazendo inferência dela através da captura. E aí, em outro momento, no caso T2, a gente vai fazer outra captura, né, C2, que possivelmente vai nos dar uma abundância N2. E aí, quando a gente avalia, né, os nossos dados exclusivamente da captura, nós vemos que, bom, de T1 para T2, a captura, ela diminuiu. E aí, seguindo esse princípio da proporcionalidade, né, então a gente pode inferir que, bem, se a captura, vamos supor, diminuiu de 20% de T1 para T2, então, certamente, ela diminuiu, né, a abundância real, que nós não observamos diretamente, também diminuiu com a mesma proporção. Certo? Então, os dados de cruzeira, eles são muito valiosos porque eles obedecem esse princípio de proporcionalidade. Já no caso dos dados comerciais, não é bem isso que ocorre. Na verdade, a gente tem aqui um problema que nós chamamos de hiperstabilidade. Então, vamos utilizar de novo de duas coletas para vocês tentarem entender o que eu quero dizer com isso. como eu falei, os dados comerciais, eles têm esse problema, e aí, vamos supor que no tempo 1 eu vou ter uma captura C1, certo? Que vai estar associada a uma abundância N1, e aí, no segundo momento, quando eu for realizar outra captura e for avaliar, o que é que meus dados, as minhas capturas vão estar mostrando? Bom, pelas minhas capturas, parece que diminuiu pouco, talvez 10%. Mas, se a gente prestar atenção para o eixo X, o que a gente está vendo? A gente está vendo que, na verdade, a abundância diminuiu muito mais do que está sendo mostrado na própria captura, certo? Então, isso é um problema muito, muito severo, digamos assim, nesse tipo de dado, e o desconhecimento desse tipo de problema também fez com que vários estoques pesqueiros, né, colapsaram, principalmente ali na década de 70, 80 e 90. Não foi só esse problema, obviamente, foi um conjunto de fatores que levou ao colapso, mas o desconhecimento dessa questão, com certeza, contribuiu para o colapso dos estoques, certo? Então, por causa disso, durante décadas e décadas na comunidade pesqueira, nas ciências pesqueiras, né, se discute muito se a gente realmente deve usar os dados comerciais para a gente fazer qualquer tipo de inferência, porque isso é um problema que é muito difícil de ser tratado, certo? E aí, essas discussões atingiram o seu ápice, né, em meados de 2000, quando dois peitos publicados em grandes jornais de circulação, jornais acadêmicos, mais especificamente a Nature e a Science, publicaram informações como do tipo, por exemplo, o paper de cima falou aqui, bem, desde 1950, a abundância de grandes peixes predatórios tinha diminuído em mais de 90%, e aí, no caso do paper de baixo, fazia a afirmação de que até 2048, os recursos pesqueiros todos iriam colapsar, certo? Então, são informações muito impactantes, né, para o público, né, leigo em geral, né, e aí, quando a gente não avalia isso bem a fundo, né, então a gente começa a perceber, como no caso do documentário Seaspiracy, né, que fez bastante uso, na verdade, desse último paper, né, que eles falam com bastante ênfase, né, bem dramático, que os recursos pesqueiros iam colapsar até 2048 e tudo, e aqui eu gostaria de chamar bastante a atenção de vocês que, bom, esses papers, obviamente, eles têm seus méritos, mas o maior problema desses papers é que os dados que eles utilizaram para fazer as inferências foram exatamente os dados retirados exclusivamente, né, de cunho pesqueiro, os dados comerciais. Então, tem uma série de problemas, né, que a gente, na verdade, precisa primeiro tratar antes da gente poder fazer esse tipo de afirmação, certo? E aí, esse debate, ele foi muito tomado pelos dois maiores cientistas pesqueiros, talvez, né, da atualidade, eu acredito que sejam os maiores cientistas pesqueiros, que é o Daniel Pauli e o Ray Hilborn, certo? Então, o Pauli, ele é muito defensor de a gente usar, sim, os dados comerciais, porque, bom, para muitos países, a realidade é essa, certo? É o único dado que a gente tem disponível, inclusive, isso é uma realidade aqui no Brasil, certo? mas o Rio Bonnelli, na verdade, defende, né, bastante, bom, por causa de todos esses problemas que a gente vê, né, a única fonte que a gente pode confiar efetivamente para impor medidas de manejo são os dados de cruzeiros, certo? Então, esse debate entre eles dois, né, se vocês quiserem acompanhar um pouco mais de perto, estão refletidos aqui nesses artigos à direita que eu deixei, certo? São os artigos bem interessantes e eu acho que vale a pena dar uma olhada se vocês tiverem um pouco mais de interesse. Mas, dito tudo isso, eu aproveito aqui também para fazer um pouquinho de propaganda, né, que é um trabalho que, na verdade, que foi fruto do meu doutorado e que saiu semana passada do forno, né, e eu trato bastante com meus co-autores essa questão desses dois bancos de dados e, na verdade, o que nós propomos nesse trabalho é fazer, digamos assim, o meio termo, achar o meio termo entre esses dois bancos de dados. Então, a gente tentou desenvolver um modelo, né, que a gente pudesse usar esses dois bancos de dados para a gente poder predizer com maior acurácia, digamos assim, né, a distribuição espacial e a estimação da abundância dos recursos pesqueiros. Porque a gente parte do princípio que, bom, cada banco de dados tem os seus problemas, mas no fim do dia eles têm informações complementares. Certo? Então, se vocês tiverem um pouquinho de interesse, fica aí também essa dica de leitura. Certo? E, bem, é... vocês agora devem também estar se perguntando um pouquinho e, bem, falou um monte agora de dados e tudo e tudo, mas, o que se faz com a amostra, né, porque não é só você coletar a amostra e contar os indivíduos, certo? A gente faz muito mais com essas amostras por trás do laboratório, certo? Então, quando a gente coleta as amostras, muitas vezes o volume de indivíduos que vem ali, né, é muito grande para a gente processar. Então, da amostra, a gente faz uma amostra, o que nós também denominamos de uma subamostra. E aí, é essa subamostra que nós efetivamente trazemos ao laboratório. E aí, o que é que nós fazemos a nível de laboratório, né? A gente, por exemplo, a gente pesa os indivíduos, certo? Porque, através dessa medida, a gente vai ter, por exemplo, uma ideia da saúde do peixe, certo? A gente vai tirar o comprimento do peixe, ou então do recurso que a gente está estudando. Então, o comprimento que a gente avalia depende bastante do grupo animal que a gente está tratando, como a gente está vendo aqui na imagem inferior à esquerda, certo? A gente retira também, se possível, né? A gente tenta estimar a idade, certo? E aí, para estimar a idade, não é todo lugar que faz isso, porque tem um custo adicional envolvido a isso, é mais custoso, porque, para você ter acesso, você vai ter que retirar o otólito, que é uma estrutura óssea que fica no ouvido interno do peixe, como vocês estão vendo na imagem à esquerda, na terceira linha, certo? E aí, uma vez que a gente retira esse otólito, a gente precisa seccionar esse otólito, e na lâmina, a gente vai visualizar esses anéis, que é bem similar aos anéis que a gente vê nos troncos de árvores, certo? E aí, são através dessas leituras desses anéis que a gente consegue ter uma estimativa da idade do peixe, certo? E aí, além da idade, né, do otólito, a gente pode extrair também informações, como, por exemplo, a gente pode identificar a espécie, porque a morfologia, ela é muito diversa, então, muitas vezes, o que acontece é que cada espécie de peixe, ou de recu... né, ele vai ter um otólito com uma morfologia diferente. Ou então, também uma informação muito rica que a gente pode retirar é saber, por exemplo, a migração da... Se a espécie, ela é uma espécie migratória e se ela for, né, o hábito que ela viveu. Então, através da leitura química do otólito, né, a gente pode saber, por exemplo, se, ah, em determinada época de vida ele ocupou águas mais salobras ou mais salinas e coisas do tipo. Então, quando a gente associa, por exemplo, essa informação da idade ao comprimento do peixe, né, ou então ao peso, a gente pode retirar informações muito valiosas a nível de manejo pesqueiro. Então, é importante quanto, né, é a gente também ter uma ideia de qual que é a relação, né, a proporção de fêmea para macho, naquela população que a gente está avaliando, e também a gente avaliar o estágio maturacional, tanto para fêmea quanto para macho. E aí, existem basicamente duas formas a gente fazer isso. A primeira forma, a mais barata, eu acho que é a mais comumente empregada, né, é o aspecto visual. Então, através do formato, da cor, né, e do volume da gônada, né, a gente vai ter uma ideia, por exemplo, se o indivíduo já desovou, se ele está desovando, se nunca desovou, e coisas do tipo. Certo? Idealmente, a gente deveria associar isso, né, esse aspecto visual, também a parte da lâmina histológica, né, porque é assim mesmo, é só assim que a gente, de fato, vai confirmar o que a gente está tendo uma tendência de observar. Mas, como aqui também já envolve outro custo adicional, então, para muita realidade, né, ou para muitos lugares, o que fica é mesmo o aspecto visual. E, por fim, né, outra informação que é muitas vezes coletada, né, é a questão de a gente avaliar o conteúdo estomacal, certo? Porque, através disso, a gente vai ter, vai poder estabelecer uma relação, né, de presa-predador, ver como é que é a dinâmica, certo? E, além disso, a gente também ter uma noção, né, de qual é a posição no nicho que aquela espécie está ocupando e qual que é a função dela, né, dentro daquele ecossistema. Certo? Mas, bem, uma pergunta talvez óbvia demais, mas por que que a gente maneja esses recursos? E como que a gente maneja esses recursos efetivamente, né, depois desse conjunto de informação que eu falei? Bem, para responder a primeira pergunta, né, que eu acho que ela já fala por si só, mas não custa visualizar isso, né, aqui no gráfico à esquerda, né, a gente vê o crescimento populacional de 1800 para cá. E o que nós vemos é que, bom, o crescimento populacional ele está crescendo quase que de forma exponencial, certo? Onde, inclusive, em 2020 se contabilizou, se estimou um total de 7,8 bilhões de pessoas habitando no nosso planeta Terra. Certo? Então, com isso vocês têm que imaginar se tem mais pessoas, como eu contei no início da história, da apresentação de hoje, também vai aumentar a demanda por alimentos, certo? E é bem o que ocorre, por exemplo, com demanda por recursos marinhos. Quando a gente olha aqui para o gráfico à direita, né, que foi publicado recentemente pela FAO, a gente vê que, bom, as capturas globais, né, também têm aumentado de forma considerável de 1950 para cá. Inclusive, em 2018, a gente atingiu o marco de captura, né, que foi de 97 milhões de toneladas, certo? Então, por que que a gente maneja os recursos pesqueiros? Por um motivo bem direto, né, por uma questão de segurança alimentar. Mais de metade das pessoas do mundo dependem, né, desses recursos pesqueiros para o seu consumo. E, além disso, uma parcela significativa, mais precisamente, 38 milhões, né, tem seus empregos diretamente relacionados à indústria pesqueira. Então, além de ser uma questão de segurança alimentar, é uma questão social que também faz parte da segurança alimentar e também uma questão de segurança empregatício, certo? Se a gente for avaliar o consumo per capita nos últimos 60 anos, aproximadamente, o que que a gente vai ver? Que esse consumo mais do que duplicou, certo? Então, em 1960, enquanto que o consumo per capita era de 9 quilos por pessoa, né, em 2018, isso foi de 20,5 quilos. E aí, o que chama muita atenção também nisso tudo é que a taxa de consumo de peixe é praticamente o dobro, né, da taxa de crescimento populacional. Então, mais do que nunca, né, a gente manejar esses recursos, esse bem comum da nossa sociedade, né, é primordial, certo? Inclusive, semana passada, né, eu li, não, semana passada não, isso aí foi, foi semana passada, eu tive acesso a essa reportagem do The New Scientist, que fala, né, exatamente de, que tem estudos que estão apontando que, bem, para 2050, né, espera-se que a demanda global por peixe seja, seja duplicado, certo? E essa informação, essa matéria, ela é feita em cima de um artigo publicado na Nature Communication na mesma semana, que esse artigo aqui abaixo. E, bem, no Brasil a gente vê que segue as mesmas tendências, embora em menor proporção, mas as tendências são as mesmas e claras, certo? Então, no início da década de 760, né, o consumo per capita era de 6, 4,6 quilos, né, enquanto que no final de 2018, isso praticamente que duplicou, ficou em 9 quilos, certo? Então, também isso é uma realidade a nível do Brasil. E aí, quando a gente olha as tendências globais, né, dos estoques que estão sendo capturados, né, de maneira geral, se a gente atentar especificamente para os dados de 2018, onde eu estou apontando com o círculo, certo? A gente vê que 66% desses recursos, eles são explorados dentro dos limites sustentáveis, enquanto que 34%, né, eles são pescados de maneira insustentável. Então, é aí onde a gente, na verdade, tem que voltar mais os nossos esforços, né, para tentar subir esse número, porque 34% ainda é um número razoavelmente alto, certo? Mas, então, fazendo um aponte, né, eu também aponto aqui para outra falácia do documentário, né, é que no documentário eles expõem, né, de forma bastante errônea de que não há pesca sustentável, certo? Então, comparando ao gráfico, né, do slide anterior, isso já é bem contraditório, mas se a gente for levar isso mais a fundo a nível, né, de ciência pesqueira, né, eu acho que muitos cientistas pesqueiros, como eu, inclusa, né, a gente ficou bastante chateado com essa afirmação do documentário, porque um conceito chave que é tratado dentro das ciências pesqueiras é o que nós chamamos de rendimento máximo sustentável, do inglês maximum sustainable yield, MSY, né, que a gente vê bastante essa palavrinha na pesca. E o que que esse conceito ele diz? Ele basicamente, ele diz qual é a captura máxima, né, que a gente pode capturar de um recurso pesqueiro, afim que a gente não compromete a capacidade de reposição daquele recurso. Então, aqui, por exemplo, nesses gráficos à direita, né, se a gente for descrever a biomassa em função do tempo, o que que isso significa? É, muitas vezes a biomassa, né, ela vai ter um comportamento, um crescimento que a gente chama uma curva logística. E aí, essa curva logística, né, ela vai ter um ponto de inflexão. Então, é esse pontinho que eu tô mostrando aí em cima. E esse ponto de inflexão, ele corresponde exatamente quando a biomassa tá na metade da capacidade de suporte, é o que nós chamamos de biomassa no rendimento máximo sustentável. Então, é essa medida que nós usamos quando a gente vai pescar, ou quando a gente vai manejar os recursos, porque a gente visa, né, não pescar além desse valor do BMSY, certo? Então, dizer que não tem pesca sustentável, é, na verdade, é um pouco audacioso, talvez no mínimo, e um pouco não sendo, né, muito legal com todos os pescadores, todos os cientistas que trabalham bastante com essa questão. Inclusive, esse próprio termo, MSY, né, ele já é cunhado desde o décimo da década de 50. Então, faltou, essa afirmação foi bem feliz, na verdade, e eu fiquei um pouco chateada quando eu vi isso no documentário. Mas, bem, quando a gente aplica, né, medidas de manejo, o que que a gente vai ver? A gente vai ver que a biomassa, ela vai tender a aumentar. e é o que esse gráfico também publicado na FAO não nega, certo? Então, como eu tinha falado para vocês, na década de 70, 80 e 90, né, a pressão pesqueira, ela foi muito grande e logo, as capturas, elas aumentaram vertiginosamente. Em consequência, o que nós vimos é que a biomassa, né, dos recursos pesqueiros começaram a cair. E aí, quando se tomou conhecimento do colapso desses vários estoques, né, começou-se a implementar essas medidas com mais vigor, que ali a gente pega ali a década de 90 até meados de 2000, certo? E aí, quando a gente começou a, né, a ser mais enfático com o manejo, o que que nós vemos? A gente diminui a pressão pesqueira, diminui a captura, e aí, em consequência, a gente começa a ver a recuperação desses estoques, certo? Então, tem uma série de trabalhos que eu até pesquisei aqui os mais recentes para vocês, que falam da recuperação desses estoques, certo? Todos eles, na verdade, estão mostrando vários estoques pesqueiros que estavam em declínio, tinham colapsado e estão com tendências de recuperar, alguns já estão recuperados, certo? E aí, a mensagem desses artigos, a mensagem principal que eles trazem é que, bom, a gente precisa, né, ser bem enfático com as medidas de manejo que a gente implementa, porque sem manejo não vai ter recuperação do estoque. Mas também não adianta a gente só implementar um único tipo de manejo, como, por exemplo, estabelecer uma única área fechada para pesca, ou então regular a rede do pescador, ou então regular o número de pescador ao mar, ou então decretar uma moratória. Não, pelo contrário, tem que ser um conjunto de medidas, né, que vão, de fato, né, culminar, né, na recuperação desses estoques. O grande problema é que o manejo pesqueiro, né, ele, para muitos lugares do mundo, e principalmente em países em desenvolvimento, né, ele é usado como moeda polímpica, certo? E não é diferente aqui no Brasil, certo? Então a gente sabe, por exemplo, que a pesca de arrasto, de todas as artes de pesca que existem, né, é a mais mociva no mundo, certo? A que causa mais dano ambiental, ecológico, e maiores perdas econômicas, inclusive. E aí, o que é que a gente vê? A gente vê que na região, né, na região sul do Brasil, né, a rede de arrasto, ela tinha, depois de muitos esforços dos pesquisadores, né, tinha sido banida em 2018. E aí, o que é que aconteceu no final de 2020, né, mudou o governo, que não tem muito interesse nessa questão de manejo de recursos, e aí, revogou essa medida que tinha sido conquistada com tanto esforço, certo? Então, inclusive, eu recomendo a leitura desses dois artigos, esse artigo em cima, né, publicado na Science, feito, inclusive, por um pessoal da FURG, certo? E embaixo, é uma nota, né, que foi publicada em função desse artigo no jornal É o País. Certo? Então, dito tudo isso, né, chegando já que, eu acho que eu já passei um pouquinho do meu tempo, eu acabo me empolgando um pouco muito quando eu trato de um assunto que eu gosto bastante, mas chegando na parte final da apresentação de hoje, né, como que, de fato, a gente implementa ou maneja esses recursos pesqueiros. E aí, bom, eu poderia passar bastante tempo para explicar cada estágio dessa pirâmide para vocês, certo? Porque cada estágio, ela tem um nível de complexidade diferente. Mas, para vocês terem uma ideia geral, eu vou só mencionar tanto a base e a parte mais em cima dessa pirâmide. Então, à medida que a gente vai subindo, de baixo para cima, a gente vai ganhando uma visão mais holística no manejo. Então, quando a gente presta atenção, por exemplo, na base da pirâmide, que é o que constitui de fato, onde começa todo o manejo, nesse nível, a gente vai tratar do manejo a nível de estoque, que é conhecido como Single Species Fisheries Management. E aqui, a única coisa, a única, entre aspas, que tem bastante coisa envolvida, é que a gente vai olhar para todos os processos biológicos que vão estar ocasionando o aumento ou a diminuição de abundância de um recurso. Então, aqui vai entrar todos aqueles parâmetros que a gente coleta em laboratório, que vai definir a mortalidade, o crescimento, o peixe, o recrutamento, a reprodução, e esse conjunto de informação, então, vai ser usado, né, por vários tipos de modelos estatísticos diferentes, né, para a gente, por exemplo, estabelecer a biomassa no rendimento máximo sustentável, o BMSY, certo? Então, aqui a gente está tratando exclusivamente a nível de estoque. Mas, no outro extremo da pirâmide, né, que é o que a gente chama de manejo ecossistêmico, é, é, o que que a gente vai ver? A gente não vai só avaliar a dinâmica do recurso que a gente está avaliando, mas a gente também vai ver como que essa dinâmica, né, ela muda em função do hábitat, do clima onde uma espécie está ocorrendo, né, da relação presa-predador, e com as outras comunidades, animais, que esse recurso interage, certo? E quando a gente chega com a medida de manejo, vamos supor que a gente chegou com uma área fechada para pesca, a gente vai colocar isso dentro do contexto do espaço marinho, porque, ao contrário do que muitos acreditam, ou acham, né, o espaço marinho, ele, na verdade, ele é bem competitivo, ele é usado para o transporte de grandes cargueiros, tem áreas que são utilizadas para agricultura, outras áreas onde você vai ter as eólicas marinhas, que, inclusive, isso é muito comum na Dinamarca, certo? Outras áreas vão ser usadas para a recriação, ou até mesmo para a extração de outros recursos naturais, como o petróleo e gás. Então, quando a gente coloca esse tipo de medida espacial para manejar, né, a gente tem que colocar dentro dessa imagem mais global e ver, por exemplo, quais vão ser as consequências para esses outros setores, né, que são utilizados por nós humanos. E aí, como a gente diz muito também no inglês, né, o take-home message que eu tenho para vocês, né, mensagem para finalizar a apresentação de hoje, eu gostaria de fazer, na verdade, uso de uma frase do Hilborn, que eu gosto muito, que ele disse que manejar pescarias é manejar pessoas acima de qualquer coisa, certo? Então, quando a gente trata de manejo pesqueiro, não basta só a gente olhar para a parte dos recursos, a gente tem que levar em consideração a sociedade e a economia também, e também ter ideia de que toda essa tria, digamos assim, ela interage entre si e muda ao longo do espaço e do tempo. Então, o manejo, ele tem que ser visto de forma adaptativa, ela vai se adaptando à medida que o tempo e o espaço forem mudando, certo? E, bem, acho que é isso por hoje, se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem acessar os slides, estão disponíveis aí no meu site e, é, fiquem à vontade para tirarem qualquer dúvida que vocês possam ter tido. Muito obrigada. Obrigado, pessoal, pela audiência e muito obrigado, Marie, pela aula que tu deu hoje, né? Me senti muito feliz em assistir a tua palestra, porque eu acho que tu abordou com, de uma maneira muito completa e muito ampla, né? Um tema que tem que ser abordado assim sempre, né? É. Defender moratória, defender o fim da pesca, defender proibição de recursos, de espécies, né? Isso tudo tem sido uma estratégia que não tem dado muito certo, né? Não, não. É sempre muito feliz ver uma abordagem que incorpora, assim, esses diversos aspectos. Então, tem algumas perguntas no chat, a gente vai colocá-las na tela aqui para iniciar o debate. Claro. Bom, acho que a primeira, o primeiro aspecto dessa frase, eu acho que ele já responde por si só, certo? Não existe, né, manejar os recursos se a gente não tiver uma estatística pesqueira envolvida, certo? Então, sem coleta de dados, sem acesso à informação, né? A gente, dificilmente, a gente vai conseguir, chegar com medidas de manejo. E não adianta a gente tentar fazer as coisas a cegos, porque aí a gente não vai ter nenhuma base, né, que dê esse suporte pelo que a gente está defendendo. Então, eu sou uma forte defensora, na verdade, de que temos que coletar dados, temos que ter acesso a dados, porque são através dos dados, né, que a gente vai poder ter argumentos para chegar e propor medidas de manejo, certo? Sem dados, a gente, dificilmente, a gente vai ter poder de argumentação. Excelente. tá, bom, eu diria, assim, de uma forma geral, como a gente tem visto na atualidade, o que tem se defendido dentro das medidas de manejo de peixe, né, ou da pesca em geral, né, a gente vê muito deles tentarem liberar um pouco a pressão pesqueira, né, desses recursos que sofreram tanta pressão nas últimas décadas, e tentar voltar um pouco esses esforços para outras espécies que nunca foram exploradas efetivamente para a pesca, certo? Então, eu acho que é uma forma da gente também tentar diminuir um pouco a pressão sobre esses grandes predadores, que, como o Fábio Lameira mesmo falou, né, são bem importantes para contribuir para diversos processos ecológicos, certo? Então, eu acho, assim, que é um possível caminho, não estou dizendo, talvez alguns achem que, ah, você está tapando o sol com a peneira, né, que você está diminuindo a pressão pesqueira de um e aumentando em outro, mas é o que a gente também vê acontecer muito na agricultura de forma geral, né, quando você vai fazer as plantações, né, se não todo ano você vai plantar naquele mesmo terreno, certo? Você vai tender a deixar um ano o terreno sem plantação para o sol se recuperar e tudo, então, é uma maneira de você tentar, né, diminuir um pouco a pressão sobre esses outros recursos como os grandes predadores, na minha percepção. Isso é um grande desafio, principalmente numa economia globalizada, né, em que uma ação de manejo de uma determinada região nem sempre vai refletir sobre a demanda global, né. Sim, sim. Um país que porventura tem um manejo de espécies em específico, né, pode acabar, o seu próprio mercado pode acabar tendo um impacto em países, principalmente em desenvolvimento, que não tem essa esse nível de proteção, principalmente econômico, né. Claro. E eu acho, inclusive, na verdade, assim, as pessoas talvez não gostem de ouvir falar muito isso, mas eu acho que também deveria fazer parte, assim, uma reeducação alimentar das pessoas. E aqui eu não estou dizendo, assim, não acho que, por exemplo, que o Seaspirance defende, que agora a solução é que todo mundo vira vegana, porque assim você vai também, vai estar aumentando a pressão ambiental, né, em outros ecossistemas, certo? Mas, por exemplo, poxa, a gente, por exemplo, eu estou aqui no Catar, certo? E aqui no supermercado você vê peixe que é pescado na Noruega, sabe? Então, o bacalhau da Noruega, ou então salmão ali dos Estados Unidos. Então, eu acho, quando eu digo assim, a gente tentar se conscientizar um pouco quando a gente consome, a gente tentar consumir produtos que sejam da região que a gente mora também, porque isso também ajudaria a gente reduzir um pouco a pressão sobre alguns desses recursos pesqueiros que a gente tanto explora. Mas é um tema, obviamente, bem complexo, não restam dúvidas, mas eu também acho assim, se a gente for olhar para registro fóssil, ou então até os desenhos das cavernas, a gente vê que, bom, desde muito cedo o Homo sapiens ele tem essa relação com o mar e com o pescado, certo? Então, não acho que a solução também seja tirar essa fonte de proteína, certo? De forma totalitária, porque a gente sabe que a gente não pode implementar uma medida totalitária, porque dificilmente ela vai funcionar, certo? Então, é uma questão de você mesclar várias medidas, reeducação alimentar, né? E você, talvez você, inclusive, não ter a necessidade de consumir proteína animal todos os dias, por exemplo, né? Isso vale para outros recursos que nós consumimos, certo? Enfim, aliar isso a um conjunto de manejos que a gente possa tentar chegar a essa sustentabilidade que a gente tanto almeja, né? O que eles falam da economia verde, né? Uma coisa que vai crescer bastante daqui para frente, né? Sem dúvida. ainda que existe esse poder das escolhas individuais, né? Desse processo, o processo de conservação de estoques pesqueiros, principalmente das espécies migratórias, né? Que tem uma área de vida muito grande, ela passa, na verdade, por medidas amplas, né? De reeducação alimentar ampla. não somente eu decidi por mim não comer mais pescado, por exemplo, né? Isso demanda políticas públicas e políticas públicas demandam dados, demandam pesquisa, demanda uma rede de trabalho que viabilize, né? A tomada de decisão concreta. Claro. Qual é a tua percepção do papel da aquacultura nesse processo, assim, da conservação, Marie? Então, ela tem um pouco as duas faces, né? Definitivamente, é uma proposta que tem crescido bastante de um tempo pra cá, porque é uma forma de também diminuir a pressão pesqueira, só que, bom, tem um grande problema que muitas vezes as espécies que são criadas na aquacultura, né? Elas são espécies carnívoras, então elas dependem de outras espécies de peixes para se alimentar. Então, mais uma vez, eu faço uso da frase, né? É como se você tá tapando o sol com a peneira, porque, bom, você tá diminuindo o recurso de uma espécie, mas você vai, a pressão em um recurso, mas virtualmente você vai tá aumentando de outro recurso, porque você precisa alimentar aquela espécie que tá sendo criada, né? Naquele ambiente. Além disso, né? Um grande problema atualmente, na verdade, na agricultura é a questão de infestação, certo? O que a gente vê muito, por exemplo, com os salmões, né? A gente viu isso, eu vi isso ali na Dinamarca, que eles são infectados por um vírus que, né, leva a grandes perdas econômicas para aqueles fazendeiros, né? Da agricultura marinha dos salmões. e aí, qual é a solução muitas vezes? É você donar, né? Desculpa a palavra, mas você botar um monte de antibiótico para tratar esses peixes e aí você tá lançando todos esses compostos químicos, né? Na água, que virtualmente também vai impactar o ecossistema, certo? Então, assim, eu acho que é uma coisa que tem potencial, mas certamente precisa de mais trabalho, de mais esforço para fazer isso acontecer como deveria ser, né? Sem dúvida, inclusive existe aquele potencial FIFO, né? O fish in, fish out, quantos tu tem que colocar de peixe para produzir de peixe, né? Que é muito interessante. Exatamente. E vale a pena sempre dar uma lida sobre. Tem uma pergunta aqui que veio do Insta. como as pescarias IUU, né? As pescarias não reportadas, acredito que seja, contribuem para o déficit de gestão pesqueira global. É possível estimar essa perda? Ou então, é possível estimar a perda de informação das pescarias, né? Ilegais, não declaradas? Essa é uma pergunta, bom, todas as perguntas estão sendo super interessantes, né? Essa daí, em particular, eu tenderia a dizer que foge um pouquinho do meu âmbito de conhecimento, assim, eu nunca entrei muito nesse assunto em particular, mas eu acho difícil a gente conseguir estimar uma perda de uma informação que você não tem nem ideia da dimensão, certo? Então, porque muitas vezes essas pescas que a gente não tem dados, né? São pescas, principalmente, são pescas feitas de forma ilegal, certo? Então, já o acesso a esse tipo de informação, ele tende a ser bem difícil, mas eu não sei se eu vou conseguir contribuir muito para essa pergunta, porque, como eu falei, a pesca, ela é muito ampla, é um assunto extremamente amplo, e tem várias áreas de atuação, né? Mas, certamente, é uma pergunta que vale a pena ser pesquisada um pouco mais a fundo, sim. mas não sei se de repente você tem alguma coisa para acrescentar também sobre... Olha, eu não tenho. E em relação às pescarias de pequena escala ou pescarias artesanais, Marie, qual é a tua percepção assim, do processo de gestão dessas pescarias? Elas podem ser geridas da mesma maneira que uma pescaria industrial? Ou elas demandam uma atenção diferente das pescarias de grande escala? Não, certamente diferente, né? Eu acho, inclusive, para muitos casos é bem mais fácil você trabalhar com manejo de pesca artesanal do que a industrial, certo? Porque a pesca artesanal ela é muitas vezes de subsistência. Então, o que a gente observa muito, em alguns lugares do mundo, você já tem aquele manejo que a gente chama de manejo comunitário. Então, dos próprios pescadores, a própria comunidade pesqueira ela tem por incentivo próprio a manejar aquele recurso, certo? Quando a gente está tratando do manejo da pesca industrial é um pouco mais difícil porque, bom, tem muito dinheiro envolvido, tem muita política envolvida também. Então, é bem mais difícil, né? Inclusive, o que a gente viu acontecer no Brasil, né? com quando foi permitido novamente, né? A pesca de arrasto ali no Rio Grande do Sul que, na verdade, né? Quem permitiu, quem, né? Impulsionou essa questão era que tinha o dono lá da empresa lá em Santa Catarina, né? E aí ele estava alegando que estava perdendo muito dinheiro com essa questão dessa, né? Dessa medida que tinha sido implantada. então, quando você trata a nível de pesca industrial, certamente é bem mais complicado, porque você está lidando com pessoas que estão envolvidas com muito dinheiro e muita política também. Então, o tratamento é diferencial, sim, e, é, eu acho que é mais fácil, certamente, lidar com o pescador artesanal, sim. Esses debates, né? Sobre a legislação e proibição da pesca mesmo, como é o caso da pescaria de arrasto aqui nas 12 milhas, né? Do Rio Grande do Sul, isso fragiliza muito a gestão pesqueira, né? Com certeza. Veja que isso vem de uma demanda dos pescadores artesanais, né? Das colônias de pesca que tinham essa demanda de que o arrasto reduzia a capturabilidade do pescado para eles que têm embarcações menores, que têm uma gestão da própria pescaria muito diferente, e quando isso consegue ser implementado como uma lei, é derrubado, né? Logo em seguida por uma decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal, e isso fragiliza muito a gestão da pesca, né? Então, a gente tem uma série de medidas hoje na legislação de gestão pesqueira brasileira que se fragilizaram com essas perspectivas pontuais ou, né, não... Ou dessas perspectivas pontuais de proibição, como é o caso também da proibição da captura do tubarão azul, também aqui no Rio Grande do Sul, ou da própria 445, que pegou uma série de peixes que era a espécie-alvo, né, de pescarias, e colocou em risco depois cair, inclusive, a própria 445 inteira, né, e não só, como ela ia por decreto, tu não conseguia fazer isso, né? Então, é um processo complexo mesmo, e essa conversa, principalmente, com as entidades, né, representativas, com as colônias de pesca, é muito importante, né? Sim, sim. É como, né, eu falei no final da apresentação, né, você manejar a pesca, acima de tudo, é você manejar as pessoas, né, é um aspecto bem delicado, na verdade, dentro do, dentro da pesca, né, mas, o que eu ia falar, na verdade, também, que agora me fugiu, eu peço desculpa, é, mas, é justamente, né, para muitos, acaba sendo conveniente você não ter coleta de dados, porque aí, teoricamente, você não sabe o que está acontecendo, certo? Você não sabe, né, os riscos, né, que, por exemplo, a nossa biodiversidade na costa do Brasil está ocorrendo, né, e coisas do tipo, é como você prevenir uma pessoa de alfabetização, né, se ela não é alfabetizada, ela é mais fácil de ser manipulada, e a mesma coisa quando você não estabelece medidas, né, ou políticas, né, que reforçam a importância da coleta desses dados, né, e, consequentemente, a gente saber, por exemplo, no Brasil, como foi perguntado no início daqui do, né, do chat, né, a gente não tem ideia do que acontece desde 2011, são 10 anos, então, isso é uma coisa, na verdade, muito grave, né, e vai muito de contra, de contramão das tendências, né, do que a gente está vendo no mundo, né, mas a gente só tem que torcer, né, que, bem, que as pessoas, assim, né, as gerações mais novas, né, elas tomem mais consciência disso, né, e começam a pressionar mais, né, os órgãos públicos e, enfim, né, sobre a importância de a gente manejar esses recursos, né, e como que a gente tem que fazer isso, de fato, com o que a gente veio acontecer, né, Brasil afora. Minha opinião pessoal é, eu vejo com esperança, assim, esse processo, né, a gente tem, pontualmente, né, pensando em iniciativas governamentais de boas, a gente abriu agora os dados do PREPS, né, do rastreamento, em breve vão estar disponíveis no Global Fishing Watch, por exemplo, isso ajuda, a transparência ajuda no processo de gestão. em relação a essas novas gerações, eu acho que, me parece que essas novas gerações, não só ligadas à biologia, mas as novas gerações como um todo, tem se engajado muito em discussões que a gente já não é mais tão jovem, assim, na casa dos 30, né, mas, é, é muito consciente, né, a nossa geração não teve coragem e voz para debater, né, não só em relação à conservação, mas em relação a temas humanos, né, e de, é, com o humanitário mesmo, que essas novas gerações vêm discutindo e vêm trazendo com propriedade e com garra também, né, a gente teve aí um debate de secundaristas, não faz muito tempo, então, me parece um cenário de, apesar dos pesares, de esperança, assim, né, de que... Eu concordo, eu concordo, eu acho, eu inclusive reforço, né, mais ainda a importância de pessoas, né, do nosso nível, até o nível, né, mais acima da gente, de, na verdade, fazer essa ponte, né, e para realmente estimular essas gerações mais novas, né, a se engajarem mais sobre isso, né, mas não restam dúvidas, né, o tema do século XXI é sustentabilidade, né, com tudo que a gente tem visto, né, a gente infelizmente chegou num ponto bem crítico, né, a gente teve que chegar quase que no fundo do poço, para ver todas as consequências que as nossas atividades têm causado, né, para a gente começar a tomar ações, né, fazer ações, mas, com certeza, eu também tenho bastante esperança na geração que está por vir, né. Sem dúvida. Mas é, é um debate, assim, que daria para ficar bastante tempo, na verdade, conversando, né, é muito amplo, né, e é muito delicado, porque, eu sempre digo, sempre que envolve pessoas, política e dinheiro no meio, aí as coisas complicam um pouquinho mais, porque no fim das contas, o mais fácil é você manejar o próprio recurso, né. Exato. A gente tem mais uma pergunta aqui no chat. Você acha que os cientistas pesqueiros do Brasil são muito influenciados por esses interesses das fontes de financiamento? não, eu tenderia a dizer que não, porque, na verdade, eu acho que falta fonte de financiamento, né, e quando tem, eu acho que é pouco, tem pouco financiamento, mas, não, eu não acho que seria esse o problema dos pesquisadores aqui do Brasil. Definitivamente, não, eu vejo, na verdade, muitos têm muita vontade, assim, né, principalmente as gerações mais novas, assim, estão realmente bem engajadas com esse tipo de coisa, mas eu acho que um grande déficit no Brasil, sem sombra de dúvida, falta de financiamento. E assim, você acaba sendo uma carreira desvalorizada, assim, né, e pouco, pouco atrativa, no fim das contas, né? Sim, sim. É, muito trabalho para pouco retorno, muitas vezes, né, o que o pessoal vê, né, mas o que eu também acho, também, é, o que eu sinto, né, pelo menos, é, é, eu acho que as pessoas, elas deveriam, se encorajar um pouco mais, porque muita pesquisa que a gente vê acontecer no Brasil, acaba sendo engavetado também, o que é um problema, certo? Então, a gente tem que ser cada vez mais transparente, a gente tem que disponibilizar os dados, não pode reter os dados, certo? A gente tem que fazer, né, divulgar as pesquisas que a gente faz, porque, poxa, muitas vezes tem, no caso do Brasil, né, quase sempre, ou exclusivamente, é financiamento público que está sendo envolvido. Então, né, divulgue as pesquisas, mostre o que está sendo feito, e, não engaveta, porque, né, você está, você está privando as pessoas, né, de conhecimento, né? Sem dúvida. A gente já fechou aqui, quase uma hora e vinte de live, é, se alguém tem alguma, última pergunta, saideira de perguntas, por favor, mande por agora. É, a gente já está ficando bem tarde, né, Marie? É, duas e vinte, duas e vinte agora, mas, assim, o cafezinho deu para segurar, então, está tranquilo aqui ainda. Está tranquilo. Eu acho que, como a gente não recebeu nenhuma pergunta agora nessa saideira, eu queria encerrar a live te agradecendo, assim, imensamente, a gente viu aqui pelo chat que as pessoas gostaram muito da tua fala e natural que gostem, porque foi excelente mesmo. Tu tem um conhecimento incrível sobre o tema e tu tem uma abordagem de simplificar uma coisa que é complexa. Em desenvolvimento. Não, o que é isso? Sempre em desenvolvimento, conhecimento é infinito, então, a gente sempre busca, né, de maiores conhecimentos, com certeza. Muito obrigado, Marie, é uma honra te receber aqui, igualmente lá, no Sabemar, e que a gente consiga inspirar, assim, um pouquinho essas gerações aí para se envolverem também com esse processo de gestão de pesca e agora eles vão ter disponível aí no canal do Sabemar uma aula sobre biologia e gestão de estoques pesqueiros. Muito obrigado, valeu. Pessoal que está nos assistindo, uma boa noite, obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado a todos, eu agradeço mais uma vez pelo convite, pela participação, me desculpem se eu passei do tempo, mas também reforço, qualquer dúvida que vocês tiverem, para quem ficou um pouco mais envergonhado de lançar a dúvida aqui, fique à vontade também para entrar em contato comigo também por e-mail. Tá bom, mas muito, muito, muito obrigada pelo convite, foi um enorme prazer estar aqui hoje. O prazer foi nosso, Marie, obrigado. Valeu, tchau, tchau.